Vamos conversar agora com o secretário municipal de saúde aqui de Goiânia, Durval Pedroso, para saber. Secretário, bom dia, obrigado por atender aqui ao nosso chamado. A gente sabe que, naturalmente, o mundo está voltando aos pouquinhos ao normal, né? Em algumas cidades do interior, a gente já tem a liberação, caudas novas até em locais fechados. Mas, por enquanto, ainda fica essa dúvida, né? Por exemplo, secretário, região da 44, que às vezes é cheia de gente, vai poder ficar sem máscara? Como é que fica? Bom dia, Manuela. Bom dia, telespectadores da Rede Record. É importante você fazer essa colocação, porque, nesse sentido, a Secretaria Municipal de Saúde, através da Superintendência de Vigilância, vai expedir uma nota técnica da qualificação de ambientes abertos e fechados. O que é importante entender é que os ambientes abertos são aqueles ambientes em que há grande circulação de ar e que permitem que as pessoas possam ficar mais afastadas. Como você mesmo colocou o exemplo, por exemplo, um estádio de futebol. O estádio de futebol é um ambiente aberto. Ele tem espaço amplo, tem a parte da cobertura aberta, permite circulação de ar. Já, por exemplo, um ônibus, por exemplo, o transporte coletivo, ele é um ambiente fechado. Mesmo com as janelas abertas, a quantidade de pessoas que ali se aglomeram é muito maior. Agora, um detalhe é entender que a desobrigação da máscara não significa a proibição da máscara. Inclusive, nós vamos continuar recomendando o uso da máscara para aquelas pessoas mais susceptíveis às infecções respiratórias em geral. Como, por exemplo, os idosos, os imunossuprimidos, as pessoas que estão fazendo tratamentos de quimioterapia para câncer, dentre outras doenças. Então, mesmo em ambientes abertos, em que há uma quantidade maior de pessoas, é importante que essas pessoas protejam-se utilizando a máscara. A ideia, né, secretário, é liberar o uso da máscara no ambiente aberto, porque a gente sabe que há circulação, mas tem que haver, pelo menos, aquele distanciamento de um metro, um metro e meio, né, das pessoas, né, uma entre a outra. Claro, de quem não convive ali diariamente, para manter essa segurança, né? É, justamente isso. Esse distanciamento, ele é muito importante, principalmente quando as pessoas espirram, tossem, que existe uma pulverização da quantidade de aerosol no ar, e que um metro, um metro e meio, consegue ser suficiente para essa proteção. E como é um ambiente de alta circulação de ar, por exemplo, um ambiente aberto, a dissipação desse aerosol, ele minimiza nesse sentido. Então, o importante é que... Isso, pois não, pode falar. Não, pode concluir, secretário, por gentileza. Então, ele acaba diminuindo. Então, quando você tem um ambiente aberto, esse aerosol, esse spray do espirro, da tosse da pessoa, ele se dispersa mais fácil, ele fica menos tempo no ar. Diferente do ambiente fechado, onde a pessoa espirra, onde ela tosse, e aquelas partículas ficam ali por mais tempo. A máscara filtra bastante, tá? Ela protege bastante da quantidade desses aerosols que saem, mas não filtra 100% dessas partículas. A gente sabe que para essa decisão, né, de tirar a máscara em local aberto, a vacinação, a gente atingir um percentual de vacinados foi fundamental. Qual que é a nossa realidade hoje? Vamos fazer um alerta para as crianças, né, secretário? A gente sabe que os pais estão angustiados com as crianças ainda usando máscara nas escolas, enfim, aqueles que querem que tire, né? Mas a vacinação entre as crianças ainda está baixa, né? É, vacinação das crianças, nós estamos partindo para próximo de 50% da expectativa. Eram listados ali inicialmente 120 mil crianças a serem vacinadas nessa faixa etária menor e hoje nós já temos próximo de 55 mil crianças vacinadas com a primeira dose. E já temos mais de 4 mil com a segunda dose. Hoje a população de Goiânia, ela já possui a população vacinável mais de 85% com a primeira dose e mais de 75% com a segunda dose. Então o importante é que mais esse número vá convergindo, ou seja, a segunda dose vá realmente se convertendo, perdão, as primeiras doses vão se convertendo em segunda dose. Para lembrar que essa vacina de proteção, todas as vacinas disponíveis hoje no país, elas necessitam de duas doses. Então todos esses cuidados, eles têm sido tomados. O prefeito Rogério Cruz, desde o início da campanha de vacinação, não tem poupado esforços para que a vacina chegue a todos. São programas de vacinação itinerante com as vans, 72 pontos de vacinação dispersos pela cidade, várias ações específicas com a vacinação. A própria parceria com a Secretaria Municipal de Educação, em que a vacina vai até as escolas, onde nós já vacinamos mais de 5 mil crianças somente nas escolas, mostra realmente o compromisso que a população goiana está tendo com a vacinação. Mas ainda precisamos evoluir mais, sim. Sem dúvida, para a gente garantir a segurança de todos nós. Secretário, obrigada pela participação ao vivo aqui conosco. Bom trabalho aí para vocês. Anuel, eu que agradeço a oportunidade e, mais uma vez, sempre deixar um agradecimento a todo o apoio que a imprensa tem dado na divulgação contra as fake news, levando a informação coesa de forma rápida. Pais tenham segurança em vacinar seus filhos. Sim, isso é importante, gente. Quando o secretário fala de fake news, obrigada, secretário. Quando o secretário fala de fake news, são aquelas notícias de, ah, seu filho vai vacinar, ele vai ter isso. Seu filho vai vacinar, como é que é? Miocardite. Ah, ele vai vacinar, ele vai reagir a isso, ele vai reagir a aquilo. Gente, que medo é esse? A gente, desde bebezinho, os meninos tomam vacina e tem reação, febre, tudo isso é normal.